e mais um Vida Saudável que está no ar aqui pra todas as nossas retransmissoras também e pra noventa e três FM nesta semana, né? Uma última semana aí do mês de novembro, doutor Júlio, é um prazer estar contigo falando sobre esse assunto que é muito, mas muito importante, por mais que a gente fale de diabetes, muita gente ainda não conhece muito bem essa doença, né doutor? Vamos explicar o que seria o diabetes. Querido grande amigo Micael, Micael Diesel, é também pra mim um prazer imenso estar aqui mais uma vez na bancada da noventa e três FM retransmitindo, né? Pra nossas grandes parceiras e até você também que nos escuta e nos acompanha também pelas redes sociais aí, você que nos vê já ao vivo. Vivo pro Facebook, né Diz? Verdade, a gente tá ao vivo agradecer a quem tá acompanhando e quem puder compartilhar. Exatamente. Pra que mais pessoas possam assistir e ouvir as nossas informações, as eh tirar as dúvidas com o doutor Júlio aqui Exatamente. Pelos comentários do nosso Facebook ou através do nosso WhatsApp nove nove meia nove nove zero zero nove três. Exatamente. Um tema importante, eu peço a você que você compartilhe, você que tá nas redes sociais agora, compartilhe esse tema pra que possa chegar um a maior número de pessoas, essas informações que nós vamos dizer agora sobre o tema diabetes, diabetes méritos, a gente tá inclusive em dúvida, se é melitos, méritos, mas o final é diabetes, né? Exato. Que é um tipo, Dizio, de característica de tipo de doença chamada diabetes. Existe a diabetes do tipo também gestacional, que é específica da gestante, existe outros tipos de diabetes, mas a diabetes méritos é a grande vilã. Só pra gente ter uma noção, Dizio, a Organização Mundial de Saúde, ela ela aportou que dezesseis milhões de brasileiros sofrem de diabetes, né? Dezesseis milhões é muita gente, hein, doutor? Exatamente. Se eu não me engano, a população de Mato Grosso é em torno de dois milhões, três milhões de pessoas? Exatamente. Olha só, você vê como é que tá a situação? E a e a taxa cresceu, viu? Eles comentam inclusive que a taxa cresceu sessenta e oito por cento, mais de cinquenta por cento, mais da metade nos últimos anos, né? Sendo o Rio de Janeiro com uma capital brasileira de maior prevalência do diagnóstico da doença, né? E aí o detalhe importante, né? Eles comentam inclusive que a perspectiva é que nos próximos anos nós temos mais pessoas adoecidas e diabetes. Então, ela tá competindo ali com a hipertensão arterial e o tabagismo. O tabagismo tem deixado de ganhar espaço, as pessoas têm se conscientizado que fumar não é interessante e a diabetes ganhando espaço aí exatamente pela alimentação inadequada que as pessoas têm feito. Doutor, me diz uma coisa, uma dúvida que deve ser de muita gente também. A diabetes também é uma doença que ela é silenciosa ou ela demora pra apresentar alguns sintomas? Como é que é isso, doutor? Diz, aí que tá um detalhe importante, você falou uma coisa e um dado importantíssimo. Eu sempre falo, assim como a hipertensão arterial, a diabetes, ela é um ladrão que entra na sua casa e não avisa. O ladrão, ele nunca vai avisar pra você que ele vai roubar a sua casa, ele não é bobo. E aí que tá o detalhe importante, quando você vai notar que a coisa aconteceu, o ladrão já entrou, já levou, revirou a sua casa e você vai chorar o leite derramado. Então, o detalhe, o que a gente precisa, né? Como, como detalhe hoje, como informação importante. Primeiro entender, né? O que que é diabetes? O que que é isso? Sim. Na realidade, o méritos ou melitos, aí o pessoal que tá, o pessoal da ciência que tá me escutando, provavelmente já tá corrigindo, eh, vem de mel. E antigamente, diz, a gente observava isso e até hoje, algumas pessoas falam assim, né? As, as mulheres principalmente reclamam. Doutor, eu trouxe aqui uma informação importante, o meu esposo, quando faz xixi em casa, quando ele urina em casa e ele urina, às vezes ele esquece, urina fora da bacia, lá do, do do vaso sanitário, as formigas vão lá ver o xixi dele. Ué, peraí. É mesmo? Olha só, né? Formiga visita. Se acontecer isso. É, ficar esperto. Por quê? Pera um pouquinho, formiga vai onde tem açúcar. Exatamente. Então, pera um pouquinho, então provavelmente você tá fazendo xixi doce e por isso então vem o nome méritos. E antigamente, então, diz, a gente falava inclusive da classificação, das pessoas falavam que existia, no caso, é o tipo um e tipo dois. Tipo um relacionado às crianças, pessoas que nascem com problema de diabetes. Sim. E o tipo dois na maioridade. Pra gente entender, então, o que é a diabetes, nada mais é que o aumento da taxa de glicose, de açúcar, no sangue, na corrente sanguínea, no corpo da pessoa. A gente hoje se alimenta, a gente come pra alimentar as nossas células. Sim. E a principal, o principal combustível das células são os carboidratos, o açúcar. E se você, por exemplo, não tem uma, um hormônio chamado insulina, que é fabricado pelo pâncreas, que é o órgão que fabrica insulina, essas, esse açúcar, ele fica circulando na corrente sanguínea. Eu costumo dizer o seguinte, que o, que a insulina, diz, é a pessoa, um porteiro numa festa, né? Sim. O porteiro, ele fica ali na, na festa e ele que autoriza a entrada das pessoas. As pessoas, no caso, são como no açúcar, no açúcar, né? Se o, se o porteiro autorizar, ela entra. Se o porteiro deixar a porta fechada, as pessoas ficam pra fora da festa. Sim. Entendi. Então, a insulina, ela funciona dessa forma, ela serve pra colocar o açúcar pra, pra dentro das células. Uma vez que não tem insulina, essa pessoa começa a ter um excesso de açúcar e, claro, esse excesso vai levar a pessoa a urinar doce, fazer xixi doce. Esse seria um dos sinais, né? É, o sinal. E aí, o detalhe importante me diz, porque aí a gente pensa assim, poxa, e quais são os sintomas? Se a diabetes não dá sintomas, o que que eu posso pensar e levar em consideração pra mim poder pensar que eu, de repente, tô com diabetes? São cinco P's. A gente fala assim que são cinco P's importantes. Tem mais coisa, hein? Mas são cinco que a gente tem que levar em consideração. Os principais, digamos assim. São termos técnicos, mas eu vou traduzir eles. Primeiro, a polidipsia. A pessoa, quando tem muito açúcar, se eu te der uma colher de açúcar, a você também que me escuta, uma colher cheia de açúcar, minutos depois você vai pedir um copo com água. Então, a pessoa sente muita sede, tem açúcar circulando em excesso no corpo dela, então é sede, né? Polidipsia. Logo, se a pessoa bebe muita água, poliúria ou poliúria, no caso, né? Que as pessoas falam espanhol, e aí a pessoa começa em excesso de urina, a pessoa vai mais vezes ao banheiro e ela percebe isso, começa a urinar mais vezes, né? Outra coisa também, a pessoa sente muita fome, polifagia. O diabético, o início do tratador, dos sintomas dele, fome, excesso de fome, polifagia. E às vezes conta, agora existe uma modalidade diferente, né? Claro, que é a perda de peso. Alguns diabéticos, no início, eles têm perda de peso, mas muitos deles também ganham peso, porque tem excesso de açúcar, né? Esse açúcar convertindo, no caso, em calorias, a pessoa começa a ganhar muito peso também. Tem uma outra questão que a gente sempre escuta, as pessoas mais velhas principalmente falam, ah, se você tá com algum ferimento, algum machucado, algum corte, não tá sarando, é um sinal de que você tem diabetes, pode ser um sinal, isso é verdade, doutor? Muito bem disso, porque o que acontece? Isso aí é uma complicação da diabetes, né? O não sarar, porque existe uma coisa que ela faz, dentro de uma das complicações, vamos falar já delas, que nós estamos já no caminho também, é a vasculopatia. Digamos assim, quando a doença já tá um pouquinho avançada. Avançada. O diabetes, né? O Dízio, só um detalhe importante que essa questão do avanço que você comentou, aí que interessante o negócio, às vezes, quando a pessoa chega no médico, a pessoa chega e detecta diabetes. E aí, faz de conta, vamos supor que a pessoa foi e consultou no médico hoje, e a pessoa fala a partir de hoje que tá diabético, na realidade, não. Hoje ela descobriu, a partir de hoje. Mas ela já estava. Ela já estava. Bom tempo, né? É, e quanto tempo era? Não sabemos. Exatamente. Aí, os estudos verificam assim, quanto mais tempo de evolução de diabetes, mais complicações. Não é a mesma coisa um diabético de cinco anos, que um diabético de vinte, trinta anos, hein? Sim. Então, vamos pensar nas complicações. A primeira complicação que nós falamos, cê falou, por exemplo, da ferida, é a vasculopatia. A vasculopatia, na realidade, são, eh, adoecimento dos vasos sanguíneos. Esses vasos começam a ficar mais fragilizados, eles deixam de mandar sangue, principalmente pras extremidades. E aí, você vai ver que o diabético, ele vai ter aquela, aquele problema, aquela complicação do pé diabético. Porque aí, não chega sangue, não renova a corrente sanguínea, se ele machuca, esse, essa ferida, ela demora a cicatrizar. Porque não tem sangue renovando. Eu preciso levar todo o componente pra renovação, pra melhorar a cicatrização. Junto com a vasculopatia, nós temos também na, 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 nas extremidades, a chamada neuropatia diabética. E aí, eu digo, as pessoas começam, por exemplo, nas extremidades, principalmente na, no pé, eh, a perder a sensibilidade para a dor, por exemplo. Hum. E ter dor é importante, porque se eu pisar num prego, né? Claro, exatamente. E aí, as pessoas, sabe o que acontece disso? As pessoas começam, por exemplo, furam o pé e não vê. E aí, essa feridinha associada à falta de sangue, ela começa, então, a aumentar de tamanho, aumentar de tamanho, até que a pessoa pode, de repente, perder até o pé. Outra coisa importante, vamos olhar na cabeça, lá em cima, é os AVCs. O acidente vascular, vascular cerebral, associado à vasculopatia, que eu falei agora. Também é um risco. Claro, porque a pessoa deixa de chegar sangue lá, ou senão o vaso fica fragilizado e a pessoa leva a, a, no caso, ao AVC, né? Outra coisa, a retinopatia também, a pessoa, a retina, que é o, a, o órgão, a estrutura no olho que forma a imagem, ela começa a perder essa, essa, essa função e a pessoa começa a perder visão e entra na cegueira. A pessoa pode ficar cega, inclusive. Isso, irreversível, e diz, detalhe importante. Que coisa, que situação. Retinopatia, a pessoa ficar cega, não volta mais. Exatamente, muito importante. É, mais duas pra gente terminar. Sim. É, infarto do miocárdio também, que eu não falei, infarto do coração, associado também a falta de sangue que vai, pode chegar no coração. E também. Eu não sabia desse detalhe. Ah, você não sabia? Alguma, do infarto do coração. Também, também é um fator de risco. Relacionado ao diabetes. Odízio, sabe o detalhe importante do infarto do coração associado ao diabético? A gente fica muito preocupado, porque o infarto no diabético, devido a neuropatia, neuropatia é a, é a falta, é, é, é o nervo que não tá funcionando. Uhum. Pra você ter dor, você tem que ter um nervo funcionante. Começa a doer, por exemplo, a região do do coração, a pessoa sente dor. Começa a avisar que cê tá tendo um infarto, digamos assim, né? Exatamente. E no caso do coração, a diabetes começa a afetar. A pessoa infarta e não sente dor. Quando vai ver, a coisa já tá avançada. Entendeu? Então, é uma grande preocupação nossa, é a neuropatia, no caso, infarto no diabético. Doutor, tem pergunta pra você. Vamos aqui. E também agradecer o pessoal que tá assistindo a gente na live. Agora, quem puder compartilhar, a nossa amiga Josiane Pires, né? Ela até marcou o pessoal aqui, a Pires, Rosiane, Camila, Juliane Pires, né? O pessoal que tá acompanhando aqui, um grande abraço, tá? Obrigado. Um abraço especial a todos. Na live aqui no Facebook e também uma pergunta agora no nosso WhatsApp. Bom dia, doutor Júlio, a minha mãe é diabética, eu só queria saber se ela pode comer todo tipo de frutas e a Adilene do Jacarandaz, a Adilene falou que às vezes ela tem medo de comer algumas frutas. como é que fica essa questão com diabetes? Aí que tá o detalhe importante, né? A gente já fala então da questão do tratamento, uma pessoa que. Já estamos entrando no tratamento. Em como tratar, né? Ah, eu esqueci um detalhe, Vidiza, deixa eu falar só terminando as complicações, uma última complicação que eu lembrei agora é da nefropatia, o problema no caso dos rins, os rins começam a falhar e falham de vez. Uma vez que falham de vez, ou tem que no caso fazer o transplante renal, ou a pessoa vive de hemodiálise. Aquela troca que a pessoa vai no hospital três vezes por semana e tem que fazer a limpeza do sangue, né? A filtragem do sangue. Exatamente, que é um procedimento que é um pouco invasivo pra pessoa. Exato, exato. Olha só, a gente falava então do tratamento, diz, eu sempre costumo dizer pros meus pacientes, aprendi com uma grande professora, professora Magra, né? Lá de de Cuba, ela falava uma coisa que legal, gravou no meu coração e ficou muito fácil pra explicar pros pacientes. Sim. A gente fala que pra tratar diabetes e tratar hipertensão, mínimo, são quatro pilares importantes. E a gente fala que são as quatro pernas de mesa. A mesa na sua casa, você que nos escuta agora, é, que você, você que nos vê, tem quatro perninhas. Se eu cortar uma perna dessa mesa, essa mesa vai ficar bamba. Então, lembrando essas quatro pernas de mesa, a gente, a gente lembra fácil, né? Uma perna, por exemplo, a gente vai falar da dieta e aí responde a pergunta do nosso ouvinte. Diabético, no caso, tem que diminuir e possivelmente, se necessário, quase que importante, eliminar o açúcar, principalmente o açúcar, no caso refinado, aquele monossacarídeo, que é o açúcar vendo pacotinho. Sim. Eliminar esse açúcar, porque você já tem um, um sistema que tá ruim, e se você colocar mais açúcar pro seu corpo. Já tem um excesso de açúcar, né? Vai dar problema. Exatamente. Aí, outra coisa importante, Dizel, é, uma vez que, então, a gente elimina esse açúcar refinado, a gente vai pras frutas. E as frutas, por exemplo, elas têm o seu próprio açúcar, né? Agora, as pessoas falam assim, ô doutor, posso comer qualquer tipo de fruta? Pode. Fruta, no caso, você tem a frutose, que vai ser transformada depois em glicose. Agora, não é a mesma coisa, eu pegar, por exemplo, uma melancia. Doutor, eu posso comer melancia? Pode. Um pedacinho de melancia, um pedaço de melancia é uma coisa. Comer a melancia inteira é outra coisa. Pois, sem dúvida, né? Entendeu? O tamanho dela e tudo, né? Claro. Existe também alguma, alguns médicos, alguns profissionais da área da saúde que defendem que a fruta deve ser consumida in natura. Claro. Com uma casca, digamos assim, pra evitar o excesso também de frutose. Isso é verídico. É, você pode utilizar, pode utilizar, mas tem pessoas, por exemplo, que tem preferência de usar somente a fruta, a parte interna, né? Sim, sim, só a polpa, digamos assim. Só a polpa. Então, você, você vai ver o que é melhor pra você nesse exato momento. Uhum. Ó, tem gente acompanhando aqui pela live, o Jamil Marinho, mandar um abraço pro Jamil que tá acompanhando a gente. Um abraço pro Jamil. É, a Idiane também, a Idiane, né? E o Jamil falou, doutor Júlio, é, pergunta, diabetes tipo dois, tem que tomar remédio a vida toda? É, metformina. Exato. Sinto dores nas pernas. O Jamil. Que bom. Então, segundo pilar, segunda, segunda perna de mesa, então, de tratamento, medicamento, uma vez diabético, diz, eu, para sempre diabético. Não tem como parar. Não tem. É uma coisa que não tem cura. Não tem cura. Até o exato momento, né? Tem controle até o exato momento. Claro, porque a gente vai falar assim, ah, mas alguns ouvintes vão nos ver e alguns colegas também falam, mas estão fazendo um estudo e tal, mas nesse momento a gente considera, não tem cura. Ainda não. É uma doença crônica, tá? E uma vez que entra, tem, no início, se a pessoa, dependendo do que ele vai no médico e tal, o médico avalia, verifica e se tá bem no início, por exemplo, a dieta, muitas vezes ela ajuda, dieta e existe outro pilar que eu vou falar agora. E aí, às vezes a pessoa, ele, o médico espera um pouquinho pra colocar o remédio, mas uma vez que colocou o medicamento, medicamento pra sempre, tá ok? Então é importante assim, tanto o diabético tipo um e o diabético tipo dois. O tipo um é a pessoa que nasce com a diabetes, né? Que a gente fala tipo um ou insulino dependente. Sim. Ele depende do medicamento chamado insulina. Desde criança, de bebê, já tem que estar utilizando. Porque o corpo dele, eu disse, o pâncreas dele não fabrica insulina. Então tem que colocar a insulina de fora pra dentro. Agora a pessoa do tipo dois vai envelhecendo essas, essa estrutura do pâncreas e aí às vezes ele tem um pouquinho de insulina. E claro, a metformina, por exemplo, que é um dos medicamentos que utiliza, são mais, ela ajuda a essa, esse pouquinho de insulina que ainda está do corpo dele, que foi, que foi fabricado no pâncreas, a, é, a fazer a sua função. Olha aí, tem mais mensagem aqui, doutor, a gente vai dar prioridade pra atender os ouvintes. Ah, bom dia doutor, quero saber, eu fiz exame, deu sem a minha, a minha glicose, eu tenho diabetes? Obrigada, é a Noeli, não sei se ela perguntou. Perfeito. Noeli, um abraço e muito obrigado pra essa pergunta. A glicemia, ela falou o exame de excelência pra utilizar. A gente sempre costuma dizer, e aí está na literatura também, diabetes, por exemplo, pra você definir diabetes, o valor em jejum, da glicemia em jejum, é acima de cento e vinte e seis, mas não é um único exame, não. No caso, existe critérios para isso. Quando a pessoa tem uma glicemia de cem, essa glicemia a gente fala de intolerância à glicose. Essa pessoa, é como se a gente dissesse assim, no estudo, na escola, essa pessoa está no colegial, no segundo grau. Quem está no segundo grau, se não tomar cuidado, um dia vai ser universitário. Então, se ele é, se ele é pré-diabético, ou seja, ele tem predisposição à diabetes, ele tem intolerância à glicose, cuidado, porque um dia pode ser diabético. Olha, mais uma pergunta, minha mãe tem mais, às vezes, baixa muito, ela passa mal de tanto que ela se cuida, mas é difícil. É, a Osélia falou que a mãe dela sofre com esse problema, né? A pessoa que já tá, é, num estado, num grau três, digamos assim, da doença, doutor. Exato. O que acontece também, Dizzo, por exemplo, quando eu coloco a insulina. Isso é mais difícil, né? É. No caso assim, ó, por exemplo, metformina, insulina, os medicamentos, eles baixam a glicemia. Aí tem que lembrar, é importante, os nossos ouvintes escutarem, né, que o diabético, ele precisa se alimentar. As pessoas pensam que quem tá diabético não pode comer. É um grande erro. Precisa se alimentar, da forma e da recomendação dos médicos. Tem algumas escolas que defendem, por exemplo, a alimentação seis vezes ao dia, né? Tem escolas que ele defende, por exemplo, a alimentação no momento que a pessoa coma. Mas desde que a pessoa coloque o seu medicamento, que ela se alimente depois. Se ela fizer uma caminhada, que ela se alimente. Porque assim, da mesma forma que ela tem o excesso de açúcar no sangue, a hiperglicemia, ela pode ter também, pela diabetes, Dizzo, uma hipoglicemia. De repente, até pelo efeito rebote do medicamento. Então, precisa se alimentar também. Mais uma pergunta, doutor Dizzo e doutor Júlio, quem é diabético pode beber bebida alcoólica? O álcool atrapalha os medicamentos? Lembre-se que quem toma álcool, e principalmente em excesso, não sente fome. E logo, consequentemente, a pessoa vai desbalancear e vai ter um desconforto, um problema relacionado a diabetes. O que que nós queremos dizer? Nós estamos falando aqui, porque a partir de hoje, então, você que nos escuta, não vai tomar, de repente, sua bebida. Tomar sua tacinha de vinho, tomar um copinho de 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 água ardente, né? Que você toma, de repente, uma vez no final de semana, ou uma uma garrafinha de cerveja, uma latinha de cerveja. Não é isso, mas o excesso sempre vai dar problema e vai descompensar, porque você vai também fazer uma interação com medicamento e aí vai descompensar a sua diabetes. Vamos lá, doutor, tem mais uma mensagem aí, a gente já vai encaminhar pro final aqui, é bom dia, eu sou diabética tipo dois, mas a minha é sempre baixa, de trinta a quarenta, meu nome é Elisângela, moro em Santa Carmen, é o relato da Elisângela aqui, que participou com a gente. Um abraço, Elisângela, então, é aquela situação que eu falo, Elisângela e todos os nossos ouvintes, se a sua glicemia tá baixando muito, você tá tomando os remédios, os medicamentos de forma correta, então, tem que procurar o seu médico pra fazer uma regulação, ou seja, pra ele poder observar a medicação, se tá tendo interação da medicação. Exato. Ou se existe alguma coisa que tá fazendo essa essa glicemia baixar muito. Doutora Silvia Regina, aqui na nossa live, mandar um alô pra ela aqui, um bom dia. Um abraço, Silvia. Ela falou que tá excelente o assunto sobre diabetes, bastante esclarecedor. E agora, eh, com a gente já falou que é uma coisa que tem que se tratar, né? Depende muito do paciente, digamos assim, da pessoa que tem diabetes, pra ela ter uma melhora, pra ter uma vida, eh, praticamente normal, né? Tirando aí essas essas exceções, essas coisas que ela não pode mais consumir, o açúcar em si, mas pra ela ter uma vida mais tranquila, digamos assim, e pra aquelas pessoas que assim como eu, não vou mentir, doutor, eu até hoje nunca fiz um exame, eh, de glicemia, não, 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 não fiz essa, essa medição, digamos assim. Eh, que que você indica? A pessoa fazer o mais rápido possível? É importante. Ou só se ela, ela consumir muito açúcar? Os estudos falaram que pessoas, a gente começa a observar diabetes méritos ou melitos a partir dos quarenta anos de idade. Então, as pessoas que tem quarenta pra cima, procure o seu médico, provavelmente ele vai pedir um exame de glicemia, que é o, é o, nesse caso, é o exame, é o indicativo, que vai mostrar se você, de repente, tem alguma alteração nas cifras glicêmicas. Certo. Inclusive, tem até o teste rápido, né? Aquele teste que a gente fala que chama, chama o HGT, o teste que a gente fura o dedo e dá na hora ali, né? Mas, eh, o, o médico vai definir realmente qual é o, qual é o exame certo, né? Mas assim, é importante, se você inclusive tem parente, pai, mãe, avó, irmão, né? Que tem diabetes, você é um forte candidato, porque é hereditário também. Ah, isso eu ia perguntar. É hereditário. Se tem caso na família, tem que ficar alerta, digamos assim. Claro, Odízio, só um exemplo, minha avó, né? Falecida, minha, minha falecida avó teve, teve, faleceu com diabetes. Sim. Então, eu tenho, eu, por exemplo, eu tenho que observar, porque eu posso ser um grande candidato. Doutor, o nosso horário já estourou, já estamos invadindo o Rota 163 aqui, mas eu quero te agradecer e as pessoas que nós não respondemos aqui na live ou no WhatsApp, nós vamos responder agora, assim que terminar aqui o nosso Vida Saudável de hoje. Obrigado, doutor Júlio, pela sua presença. Diz, eu quero agradecer de forma especial, só lembrar uma coisa que eu esqueci do das perninhas da mesa lá, que é um dos pilares tratamento. Ah, sim. Lembrar do exercício físico, diabético precisa e deve realizar exercício físico aeróbico, converse com o seu médico pra ver a melhor forma, o exercício físico é importantíssimo e é isso aí. Obrigado, doutor, semana que vem a gente volta, vai definir o assunto, ainda já tem definido. Vamos definir, semana que vem nós temos então, começamos dia de combate à AIDS no dia primeiro de dezembro, vamos falar de doenças sexualmente transmissíveis. Obrigado, doutor Júlio, esse foi o nosso Vida Saudável, até semana que vem.